César Kist, o responsável pela capacitação da CBT de tênis. César, terceiro workshop, sucesso absoluto? Foi muito bom, a gente está com 230 participantes, eu acho que foi uma boa quantidade de treinadores, foi muito legal e que vem mostrar o interesse em buscar atualização, novos conhecimentos, sempre tem algo novo para a gente aprender. Eu acho que quando os professores respondem dessa forma, isso significa saúde para o tênis. Quando a parte de treinadores, técnicos, se tornam indiferentes, desmotivados, algo que não é um bom sinal, mas quando as pessoas se reúnem e vêm do Brasil inteiro, como a gente tem gente aqui do Brasil inteiro e vêm buscar essa grande quantidade de pessoas, isso é um bom sinal, isso é muito bom e nos motiva mais ainda para realizar esse tipo de evento e tentar cada vez melhorar mais. Ok, explica um pouquinho para nós, o workshop reúne palestrantes, professores, treinadores, jogadores, é muita gente? É muita gente, na verdade são especialistas que trabalham com tênis. Alguns são treinadores de quadra mesmo, alguns são especialistas da área científica, como psicólogos, preparadores físicos, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas. E os jogadores, alguns são convidados, alguns ex-jogadores e alguns jogadores para participar dos exercícios em quadra. Então a gente sempre convida, hoje tivemos aqui alguns garotos que jogam bem, Osni Júnior, um dos nossos melhores jogadores até 16 anos, esteve aqui conosco. Algumas vezes vêm alguns profissionais na área, na parte das demonstrações em quadra. Perfeito. Explica um pouquinho do seu trabalho lá na CBT, são oito anos aí de progressos, de batalhas bem disputadas, explica um pouquinho para nós. É um trabalho bastante intenso, que é dia após dia, tijolinho após tijolinho, um trabalho corpo a corpo, que se estende a todo o Brasil, que é capacitar mesmo, formar os profissionais que trabalham com tênis no Brasil. Então o Brasil é um continente, é um desafio. Hoje a gente trabalha com uma equipe nacional, que são 17 treinadores que compõem essa equipe, para que nós possamos fazer esses cursos de formação. Então a gente tem representantes em quase todas as regiões, todos eles estão aqui participando desse evento, onde anualmente eles são capacitados, preparados para essa função. Então realmente através dos cursos, desse convívio em cada curso, em cada workshop, a gente tem conseguido melhorar a formação dos profissionais que trabalham com tênis. E isso eu acho que é a base para o desenvolvimento do tênis de qualquer país. É que nem num país onde a educação está bem, esse país tende a ir bem, a crescer. Num país onde a educação não é boa, é muito difícil esse país prosperar, crescer. Trazendo isso para o tênis, fazendo essa analogia, é dessa forma que a gente tem essa visão. É um trabalho, talvez algumas vezes ele não aparece tanto, mas não é que ele tem que aparecer, mas eu digo, é um trabalho que ele tem que existir. Se ele não existir, o tênis de um país, ele está fadado a um insucesso. Perfeito, muito bem lembrado, a educação é a base para tudo. Você estava falando dessa capacitação e a distribuição aí para o Brasil inteiro. Lógico que a gente sabe que em oito anos não é nem uma geração, mas que está dando foco para que essas pessoas tenham essa noção. A esperança de ter um jogador promissor para nós, que a nossa referência é muito alta, né? Quando a gente fala em jogador promissor, a gente já tenta equiparar um Guga, né? Qual é a visão que você tem disso e pedir até para o povo que conhece um pouco do esporte, que às vezes o tenista está lá numa base intermediária e ele acha que não joga nada, né? Então fala um pouco para nós, porque as pessoas precisam entender isso. Para se preparar um tenista para chegar entre os dez do mundo, demora muito tempo. Sem dúvida alguma, né? Nós termos um tenista, assim como foi o Guga, número um do mundo, é um presente mesmo de Deus, né? Porque a gente vê países como a Federação Francesa, que tem uma estrutura enorme, fantástica. Tem sempre bons jogadores, entre os cem, entre os dez do mundo, e eles não conseguem fazer, colocar um jogador número um do mundo. E nós conseguimos ter um número um do mundo. Como você falou, a gente está um pouco mal acostumado, né? Com o futebol, às vezes com a Ayrton Senna, de achar que se é vice-campeão, o número dois já não está bom. Mas, assim, falando em termos de tênis, eu acho que a gente precisa ter resultados consistentes, colocar um maior número de jogadores entre os cem do mundo, e a partir daí pensar em ter jogadores entre os trinta, os vinte, os dez, e quem sabe um outro número um do mundo. Mas, para isso, não é um trabalho de hoje para amanhã. Isso aí realmente é um trabalho que demora. Eu acredito que hoje a estrutura do tênis melhorou muito. Hoje os jogadores juvenis estão tendo melhores condições para treinar, para viajar, com o apoio do Correios, e realmente isso aí mudou muito. Hoje os jogadores estão tendo esse apoio. Mas, como nós sabemos, isso aí demora. Não é em um, dois, três anos que se faz um jogador. A não ser que apareça um talento, fruto de um talento individual, aí é outra coisa, mas um trabalho estruturado, isso demora. A gente já está tendo uns bons resultados, nossos juvenis já têm dado bons sinais, mas eu acho que é uma questão de tempo aí, a gente vai ter bons jogadores. Ainda precisamos ter mais gente jogando, maior volume de jogadores, para desse volume conseguir tirar aqueles que vão se sobressair. Essa é a parte também do departamento de desenvolvimento, de trazer mais gente para jogar, incentivar os jovens a competir em competições saudáveis, e que vão desenvolver o tênis delas, desses jovens. E eu penso assim, sou muito otimista, acho que a gente está no caminho certo, com todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, com o país e com os outros esportes que são, fora às vezes do futebol, que não tem às vezes atenção, reconhecimento, mas eu creio que o tênis cresceu muito, e está crescendo, quantidade de jogadores, de torneios e também de resultados. Para concluir, uma coisa que a gente sempre é perguntado quando fala sobre tênis, se eu tivesse um filho hoje que quisesse jogar tênis, qual é o primeiro passo que eu tenho que dar? O primeiro passo é se dispor, porque oportunidade hoje tem, a gente sabe que uma das dificuldades é o acesso às quadras, então ainda nós temos poucas quadras públicas, mas hoje em grande quantidade das escolas, você pode jogar o mini tênis, pode começar, existem quadras públicas ainda que não estão lotadas, no caso da cidade de São Paulo, eu acredito que podem haver em outros lugares também do país, então eu vejo assim, o tênis hoje não é inacessível, eu vejo que isso é um pouquinho de, assim, um mito, lógico que a gente precisa muito mais, quadras públicas mesmo, ter uma em cada esquina seria muito bom, que nem tem um campinho de futebol em qualquer lugar, mas as quadras poliesportivas, que nós temos em todos os bairros, comunidades, elas podem ser usadas para jogar tênis, você pode jogar tênis nessas quadras, então você não precisa necessariamente de uma quadra de tênis, de saibro bonitinha para poder jogar tênis, então é um sonho, então assim, é um conceito que eu acho que está mudando, a gente está com o programa Jogue Tênis nas Escolas, bem estruturado, com festivais, torneios, que estão acontecendo, e eu creio assim que o tênis nas escolas vai trazer muita, muita gente nova para o tênis, é ali que começa a cultura do tênis, e não apenas de outros esportes que a gente está acostumado, como o futebol de salão, o vôlei, o basquete, o handebol, e por que não o tênis? Se o espaço que se usa é o mesmo, e a quantidade de crianças que podem jogar é a mesma, apenas dividindo a quadra em pequenos espaços, você tem lá 8, 10, 12 crianças jogando numa quadra de tênis, então é isso. Perfeito. César Kist, apaixonado pelo tênis, um belo trabalho aí, parabéns, sucesso. Obrigado, obrigado pela presença, pelo apoio, pela divulgação para o nosso esporte, sucesso aí no trabalho. Tênis brasileiro agradece. Valeu.